E o ferry boat que liga Itajaí a navegantes vai passar a aceitar PIX como forma de pagamento. Juliana Assene, a partir de quando aí a travessia vai poder ser paga de forma digital, né, pelo celular? Então, Marta, a partir do dia 22 de fevereiro, o ferry boat que faz a travessia de Itajaí e navegantes vai aceitar o pagamento aí com PIX, né? Hoje a gente lembra que só pode ter o pagamento dessa travessia por meio de dinheiro. Mas não é uma situação tão fácil assim como a gente esperava, né? Você vai entrar na balsa e vai poder na balsa pagar com o PIX, como a gente faz em qualquer comércio. Vai ser um pouquinho mais burocrático, porque vai ter que baixar o aplicativo Sigo, S-I-G-O. E é por meio desse aplicativo, os usuários poderão adquirir passagens antecipadamente pelo novo método de pagamento. De primeiro momento, o PIX estará disponível também somente para carros, vans, caminhões, ônibus e outros veículos automotores. Não vai valer por enquanto, então, para pedestres e ciclistas, por exemplo. Para utilizar esse novo serviço de ferry boat, tem que baixar o aplicativo, né? Seja qual o celular que você tenha, tanto na App Store quanto na Play Store, dá para baixar. Tem que preencher um cadastro e selecionar as cidades Itajaí e navegantes que aparecem juntas. E daí lá você pode já fazer o pagamento pelo PIX. Após fazer esse pagamento, vai aparecer um QR Code que será gerado automaticamente. E com ele, o marinheiro encarregado da cobrança vai fazer a leitura da tela do celular já na balsa. Ou seja, a recomendação da empresa responsável pelo transporte, Marta, é que você faça esse pagamento, pelo menos no momento que você está na fila, antes de entrar no ferry boat, na balsa, para garantir que vai poder pagar com o PIX. É importante também destacar que a empresa continua aceitando dinheiro, tanto no pagamento antecipado quanto no pagamento nas balsas. E é claro que dinheiro tem que aceitar, só o que faltava. E além disso, a gente lembra também que essa decisão da empresa de oferecer o pagamento por PIX, ela não vem à toa, né, Marta? A gente lembra que no dia 19 de dezembro, a LESC, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, aprovou um projeto de lei que determina outras opções de pagamento para transportes marítimos. Daí, não só o PIX, como também o cartão de crédito e de débito. Mas o que acontece hoje é que, de maneira antecipada, é possível pagar nos guichês, né, na parte ali, lateral, onde tem a cobrança. Ali, antecipadamente, você já pode comprar dessa maneira. Mas a reclamação dos usuários, Marta, é com relação à balsa, porque muitas vezes chegam turistas aqui na nossa região, e quando eles chegam na balsa e acham que podem pagar com cartão ou com PIX, isso não é possível. Então, melhorou, né, de alguma maneira o sistema, mas ainda não é o que esperavam os consumidores, né, principalmente os motoristas que passam por aqui, os turistas principalmente. Eles achavam que ia ser uma coisa mais fácil, uma maneira mais fácil, né, simplesmente como você chega no comércio hoje e passa ali o seu celular, mas não vai ser dessa maneira. Vai ser um pouquinho mais burocrático, vamos dizer assim. Volto com vocês. Obrigada, Juliana, pelas orientações e por trazer aí, né, a expectativa, então, de modernização desse serviço, que até então continuava na contagem de moedinha, na contagem de cédula, que não cabe mais nos tempos de hoje, né, já não se aceita aí o cartão de débito, o cartão de crédito, que pelo menos o PIX, então, seja aceito. Está marcado na agenda a partir de 22 de fevereiro. Faz tempo que você traz aí essa situação para a gente, agora, pelo visto, vai mudar. A gente vai acompanhar, claro. Obrigada, Ju.